Mostra aí a unha. Mostra a mão. Bota assim na perna, a mão. Que cor é essa? Que cor é essa que você usou, Marina? Rosa pink. Hein? Rosa pink. Bota a mão assim pra mamãe ver, assim. Liga. Rosa pink. Rosa pink. É. Qual é a cor? Rosa pink. E o pezinho? Mostra o pezinho também. Mostra o pezinho. Mostra. Liga. É rosa pink. Rosa pink. Isso. Cadê? Muito bem. Que propaganda. Legal você tá fazendo. Cadê a mão? Cadê as unhas? Mostra, vovó, as unhas. Mostra assim a unha, assim. Bota assim na perna. Bota assim na cadeira, assim. Bota assim, ó. Assim a mão, assim. Bota aí, vovó. Isso. Deixa eu ver. Bota assim. Muito bem. Pra tirar foto. É, vovó. Que cor é essa? É, vovó. É, vovó. Ó, vai manchar de novo. É, vovó. É, vovó. É, vovó. Eita, como ela tá linda. É, vovó. Quer tomar banho? Não. Você não gosta de banho, não, é? É, vovó. É, vovó. Você não gosta, não, de banho? Tá com calor? É, vovó. Qual foi a unha que você pintou? Qual foi a cor? Eu não pintei. Hein? É, vovó. Vovó, vovó. Como é a cor da unha? Rosa? Rosa. Rosa pink. Rosa pink. Pronto. Deixa eu ver. Beijinho. Beijo. Dê beijo. Mande beijo. Mande beijo. Dá um beijo.